Aça. Vamos chegar no horário, irmão? Vamos, aê. E aí, Rabinho, o que aconteceu que você chegou atrasado? O Carioca tem 50 anos de programa e pode chegar. Você não, velho. Vida nova, né? Tem um cachorro agora. Ele deu uma bela... Ah, cachorro! Não trabalha mais, então. Tem que limpar o cachorro. É que nem o Gabiru quando chegou na rádio. Você tem que limpar ele. A mulher serve pra quê? A mulher serve pra dormir, né? Ah, entendi. O cara falou que o cachorro dele é igual o Gabiru. Chega sempre cagado na rádio. Tô horrível. Pode dar um play aí. Tô passando do limite. É, bonitinho, tá? Vai lá, Zé Cagão. Vai, Cagão. Dá um play aí que tá começando o play. Você pode acompanhar daqui a pouquinho o Jota Quest. Siga nós, curta nós. É, porque hoje os taxistas resolveram fechar a cidade. Então os taxistas hoje, eles resolveram bloquear. Então eles estão andando em grupos. Eles vão lá, bloqueiam. Porque eles estão bravos por causa do Uber. Eu fiquei nessa, eu fiquei 40 minutos parado, né? No mesmo lugar. No mês inteiro você ficou assim? Eu acredito que o Emílio, eu acredito que o Jota Quest também esteja nessa situação. Dá uma tatuada na bunda do macaco. Vamos lá. Vamos lá. Senhoras e senhores, aqui hoje no programa Pânico ao Vivo pra todo o Brasil, eles. Jota Quest. Que beleza, hein? Jota Quest. Jota Quest. E sempre bom, sempre bom. Eles que tem. Vamos ter show aqui em São Paulo. Não era isso que eu queria, mas tudo bem. Vamos fazer uma bacana agora? Peraí. Vou mandar uma boa aqui. Vou mandar uma boa aqui. Obrigado, viu? Já fechou o microfone. Na hora que eu falei chique na loja, os caras colocaram um puder. É, tá sabendo legal, é. O que foi? Galera canta mesmo aqui, ó. É, a pessoa que chururu é chique. Vai, Rogério. Você rancou bem, rancou de mim, forte címico, desentendendo. Eu lago bom, rancou queijo, te carasso. Hoje é um sacanagem, tá? Essa música nós que sabemos. Eu vou transando agora. Eu tô comendo tudo. Tô comendo duro agora. Eu tô com pinto duro. Pinto duro. Eu vou transar agora. Lugou. E caminhando. Mas tem música, por exemplo, que a pessoa, acho que é romântica. Sei lá, do Eric Clapton, Tears in Heaven. Ele fez pro filho dele. E parece que é uma música. Tem alguma música de Altaquest que não é pra ninguém? Que é um irmão, um filho, um amigo. Fala do vento aí, Márcio. Como é que eu vou fazer? O vento é uma música. O vento ele tava bem louco em São Tomé das Letras. Tomou um cogumelo. Já tem muito tempo. Já não lembro mais. Mas cadê o Fonk? O Fonk não veio? O Fonk tá te fazendo um implante capilar. Passa pro Carioca. Tem que fazer um puto implante, meu. O Carioca vai ficar... Você aceita na hora, né? Ele tá ignorante. Peraí. Ele tá ignorante mesmo. Tipo o Chihuahua. Tá parecendo o Carioca. É, meu. O cara toma esse negócio pra correr. Eu tenho o Chihuahua. O Carioca tá assim. O Chihuahua... Eu entendi agora. O Chihuahua... Eu tenho uma... Que dá na mão, velho. Ela vê um pitbull, ela vai muito pra cima. Eu falo, meu... Puta burro, galera. É tipo você com o Haddad, né, cara? Olha a pilha. Mas o Haddad é odiado pela cidade inteira. Mas o Haddad é o pitbull. O cara é o prefeito, compadre. Eu amo. Olha, então você ama e sozinho em casa com ele dá pra ele. Porque ele é um lixo. O cara não aceita. Como gestor... Não, mas quando eu tô falando como gestor... Mas vamos... É, Carioca. Vamos... É, unidade. Eu vou botar agora uma... Uma inspiração aqui pro meu amigo PJ. Virar numa... Uma blequeira louca aí. Nossa. Rouve FM. Nada de tomada um... Uma blequeira louca. Lembrando, rapaziada, que sábado, Espaço das Américas, Jota Quest. É, Jota Quest pancadérico, na moral, mano. Essa base aí, moleque. Aí, ó. Ninguém sabe o que é. Aí é nóis, né, moleque? Não, o programa é pros dois, né? O programa é pros dois, é ele? A bola não gostou. Isso aí é o seguinte. É o Marvel FM. É tão falso que eu fiz uma... Uma homenagem. Não. Homenagem? É, é o artista. Não, eu fiz aqui. Eu pedi pra direção da emissora. Eu fiz uma homenagem ao Jota Quest. Pra vocês, não. Agora vocês estão no arquivo confidencial. Aê, entra o pai do Rogério Plauzino. Aê, a família Jota Quest. Ele olhou. Não faz sinal, né, velho? O Rogério não falou pra fora. Diretamente de Guaçu, que é isso? Olha aí. Eu posso falar? Porque ela é representante da Globo. Ah, Paulinha. Ah, Paulinha. É. Paulinha. O nome das mulheres. Ela tá cheia de hormônio. Eu posso falar porque eu sou mulher. Eu acordo todo dia pra trabalhar cedo e volto tarde. Eu tenho três empregos. Eu fui mãe solteira. Muito difícil. Hoje, estou eu ouvindo um discurso da Dilma. É o seguinte. Hoje, muitas jornalistas, elas estão saindo do jornalismo e indo pro... Entretenimento. Entretenimento. Temos aí exemplos de Fátima Bernardes. Amanda Ramalho. Ana Paula Padrão. Ana Paula Padrão faz o quê? Opa, vai pra Band estrear um programa lá. Masterchef. Masterchef. Ah, é dela? É, é dela. E é o seguinte. Você fez o caminho inverso. Você saiu do entretenimento e agora tá testando aí o jornalismo. Olha. Você cansou de ser modelo? Não, não. Não, não. Não, não. Ela vai ser modelo mais forte ainda agora. Agora ela vai trabalhar mais como modelo. Na Fox. Isso. Acabou. Quando entrar. A Fox, toda vez tem desfile. Você já tem um desfile. Ela vai fazer ela, a Gisele Bich e a Naomi Campbell vão apresentar o programa. Vamos unir os dois. Por que não, né? E no final a gente ainda dá uma receita. Tô brincando. Então, quem foi pra Fox também? Quem foi pra Fox? Quem? Como é que a gente chama? Quem? O Valentino, pô. O Valentino que faz roupa foi pra Fox. Prada. Todo mundo na Fox. Fox Sports. Exatamente. Porque lá é o lugar, né? Cansou de ser modelo. Não acho que não. Muito bem. Deixa eu tocar uma música aqui agora. Responde. Ela vai responder. Não, vai tocar uma música e responder o quê, meu? Contruiu sua pergunta? Não, mas é aqui assim. Depois vocês falam que não derrubam as perguntas aqui, tá? Não, mas ó... Vocês derrubam tudo, pô. Muito bem, queridos. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan com esta presença encantadora. Isso aqui é o nosso programa. Ele, estrela da dança. Conhecido como Michael Jackson brasileiro. Olha. Olha. Ele virou o Jiraya. Está aqui hoje. Yudi Tamashiro. Parabas com o Jiraya. Fala, Funga. Funga, Funga. Funga. Brigas bestas mesmo do dia a dia. Tranquilo. E na fazenda lá, você também tretou, né? Tretou. Não, tretei com a Denise só. A Denise é aquela... A Denise é aquela... A da furacão da CPI. Não, mas você fazia uns boicotes lá, você não fazia lá? Vocês entravam lá? Você era da turminha do vermelho. Não, eu ficava... Eu fui o mais de boa lá dentro, meu. Porque eu tava curtindo realmente. Só a Denise. Eu briguei uma vez também com ela. E com o cara você também brigou. A casa lá é fedida? Diz que a casa é meio fedida. Não, fedida nada. Tá louco. Cheiro esterco. A casa é top lá, meu. O banheiro é meio podre lá. É que o banheiro, eles tornam água. Aí fica tudo lá, né, meu? Nossa, velho, velho. Verdade. Aí você tem que ir, tipo, tem vez que... Eles trancam a casa, você não pode sair. Porque, na verdade, você tem que ir lá fora, pegar um balde de água e ficar jogando. Aí o negócio, quando descer, você tem que ir de novo, pegar outro balde e jogar. Imagina as coisas do gominho lá boiando. Não, porque eles portam água. Munição, assim, essas coisas. O negócio... Gominho? Ai, gente. O gominho lá boiando, você joga no água. O gominho caga muito. Muito. Não emagrece. Não emagrece. Esse deve fazer cagar um. O gominho é um elefante, é uma hecatombe intestinal. Muito bem, meu querido Zucca, mano. Então, é tudo junto ali. O Taíde também participou do meu outro clipe. Ó. Eu cantei também lá no Capão com... Mano Brown? Cantei... Cantou com Mano Brown? Cantei lá no Capão Redondo. Enfim, o pessoal abraça... A... A... Não te deu um tapa, não? Não, ao contrário. Na fundão, lá. Ao contrário, porque, tipo, eu fiquei até meio... Meio... Assim... Caramba, felizão demais, porque eu subi no palco e o pessoal ficou meio... Ai, cara, que playboy tá fazendo aí no palco e tal. Quem que é o Tomagosha aí, mano? Aí, pô, aí os caras subiram no palco e falam... Pô, o moleque, ele conhece a cultura do hip hop, ele tem um conhecimento. E... Então, muito respeito, aí, enfim... Aí, todo mundo, né, acompanha lá. Eeeeee... É forte, né? Eeeeee... Você... Você tem muitos amigos famosos, que eu já vi de você com foto com o Marteus Verdele, e eu, etc. Por que você acha que as pessoas... Marteus Verdele não é famoso, Amanda. Cala a boca, se você... Marteus Verdele não é famoso. Ele é famoso, como você é subcelebridade. Ele é subcelebridade. E você é o quê? Ele faz o quê na mídia? Ele é um ex-modelo. E você é o quê, pichá? Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Atual construtora de alguma coisa que talvez não se realize. Não fala mal do Mateuzinho, que ele é meu amigo. Não, só fala mal do Mateuzinho. Que isso, Mateuzinho? Olha, querido, a questão é o seguinte. Aí, Verdele. Fale mal do Mateuzinho. Não coloque amizade em jogo. Profissionalismo, seja profissional. Mateuz, apoia alguém e alguém que existe no Google. Você ainda não. Eu tenho... Meu amor, olha lá. Mais de 100 mil citações. Olha, meu Deus do céu, gente. Basta com a crista que eu te tiro agora desse vídeo. É caro que... Basta com a crista. Não fala mal do Mateuz, não. Olha, gente. Meu macho, não, né, mano? Meu amor, eu te superiço e tal, tua passada. Meu amor, superiço. Tira, 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 tira. Você é minha bitch. Tira, tira, tira. Caraca, tira, tira, tira. Por favor. Virou barracu aqui, ó. Quem é Mateuz... O quê? Já foi alguém. Quem é esse? Não, tira, tira. Tira, tira. Quem é? Quem é essa pessoa? O ex-modelo. Aquele cara bonitão, ex-modelo. Gente, peraí. Já foi alguém e foi amigo nosso. Baixa tua crítica. Quem é casado com a Bolina, Henrique? É, ele foi casado com a Bolina. Já foi alguém. Já foi modelo da Model. Ah, aquele tatuagem. Isso, ele mesmo. Amigo meu, não fala dele, não. Ele é um dia de boa. Baixa tua crítica, galinha gorda, que eu te tiro a porta. Não, mas peraí. Ah, moleque. Eu não sei. Minha humilde opinião. Vocês vão me desculpar, mas eu vou concordar. Não vai concordar, não. Obrigado, Emílio. Olha ali a foto dele, ó. Obrigado, Emílio. Vai lembrar dele. Esse cara não é conhecido. Esse cara não é. Como site Models, como um dos melhores modelos do mundo. Eu cobri o casamento. Deixa eu falar. Peraí, peraí. Calma. É um cara legal. É um cara legal. É gente boa. É gente boníssima. Mas o cara que é... Você fala, quem é esse cara? Você fala, é um marido da Dani Boni. Ei, ei, ei. Eu teria perdonha. Ex-marido desvarido. Mas é conhecido. Não, peraí. E a bicha tá em construção de ser alguém. Não é muito conhecido. Mas eu estudo. Eu quero ter carreira. Não, não vai falar mal do Matheus aqui, não. Não, eu não tô falando mal. Tô falando que ele não é ninguém. E outra coisa, eu estudo pra ser alguém. Então você estuda pra ser alguém. Tem que estudar pra caramba, irmão. Jesus. Ele tá muito petulante. Ele é muito difícil. Muito bem. Te tira desse estúdio. Muito bem. Sensacional. Nada pessoal com o Matheus. Já a minha família é Matheus Verdele. É, família Verdele. MV, não é MV? É, família MV. Ele é famoso? Não, o Matheus, ele... Ele tem público. Ele tem um público. Tem um público fiel. Ele é DJ. Fiz uma grande carreira como modelo. Nossa, top. Aí participou agora da Fazenda junto comigo. E agora tá... Só isso. E aí, os Devolvina. Não, ele é meu parceiro, meu irmão. Não, sim. Sim. Sim.